Olá, mestres e servos de verdade. Bem-vindos a Contos da Tipimun. Hoje vamos falar sobre Archimedes, a pessoa, não a coruja. Lembrando que Contos da Tipimun se refere à versão do Nasu Verso sobre o personagem e pode não ter absolutamente qualquer conexão com a pessoa real ou fictícia do nosso mundo. Com esse aviso dado, voltamos ao vídeo. Archimedes veio por volta de 287 a 212 a.C. Foi um matemático, astrônomo e engenheiro. Ele nasceu como um artista e posteriormente tornou-se um astrônomo, como seu pai antes dele. Enquanto foi rapidamente reconhecido como um gênio, ele também era considerado um estranho. Viveu uma vida de isolamento, distante de Alexandria, que na época era o centro das pesquisas acadêmicas. Além disso, ele preferia se comunicar por meios de mensagem, a ter que dialogar cara a cara com outros indivíduos. Enquanto muitos estudiosos buscavam reconhecimento e elogios por suas descobertas, Archimedes não tinha interesse em tais coisas. Archimedes também foi fundamental na defesa de Siracusa, pois ele era ainda mais talentoso como engenheiro do que era como matemático. A cidade-estado, Litorânea, confiava em suas máquinas de guerra supremas. Plutarco escreveu em suas vidas paralelas que Archimedes era parente do rei Hiero II, governante de Siracusa. E é fácil imaginar como acabou na posição de um engenheiro-chefe encarregado da defesa da cidade. A fama de Archimedes como engenheiro foi conhecida em todos os países desde cedo devido a seus avanços tecnológicos. Infelizmente, Siracusa a formou uma aliança com Cartago, na Segunda Guerra Púnica, e assim tornou-se inimiga de Roma. Enquanto as máquinas de guerra de Archimedes foram capazes de repelir os soldados em terra e mar, Siracusa acabou caindo devido a tradições internas. Devido a sua fama, o general romano Marcos Tílius Cicero ordenou que Archimedes fosse levado a Roma vivo e que seus soldados não o machucassem. Supostamente, quando estava sendo levado, ele se recusou a ir embora junto aos soldados romanos, pois estava trabalhando num problema matemático. Irritado, o soldado romano veio a matá-lo com uma espada. Plutarco diz que isso é apenas um rumor e que Archimedes teria sido morto quando um soldado romano havia pego uma de suas invenções e ativado acidentalmente. Duvido muito. É dito que suas últimas palavras foram ditas enquanto ele deseava formas geométricas no chão. Ele teria dito, não perturbe meus círculos. Ou algo assim. Eu poderia acabar aqui, mas eu sei que muitos de vocês estão interessados em saber a história dele dentro do Estela Link. Estela. Então, vamos a ela. Em Feito Estela, Archimedes, como um grande matemático e engenheiro, recebeu o cargo de administrador do Seraph. Devido a sua personalidade, Archimedes é frio, calculista, indiferente e vê o mundo de forma lógica. E simples, do tipo que um indivíduo que a Munsell iria querer para fazer a manutenção do seu sistema e cuidar do Seraph. Após, no entanto, ele entrar em contato com a Estela Umbral, ele tornou-se um de seus apóstolos. Isso se deve, pois Archimedes foi inundado com informações sobre o mundo, sobre seus erros e muito mais. Ele entrou num estado de constante raiva pelos seus erros e pelo fato que a humanidade continuava a cometer os mesmos erros de novo, 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 de novo. Ele também já tinha uma mentalidade totalitária, vendo o mundo como uma máquina que precisava ser constantemente ajustada e cuidada. E, portanto, cada pedaço da máquina deveria realizar sua função sem questionamentos. Logo, para ele, uma mentalidade que já via o totalitarismo como uma forma funcional do mundo, ele percebeu que o mundo deveria ser usado apenas como mais uma ferramenta. Frustrado também com o fato que os humanos continuavam a cometer os mesmos erros, ele ficou interessado nas formas de vida e na inteligência da Estrela Umbral. Não necessariamente porque odiava a humanidade, mas simplesmente porque ele estava frustrado com ela. Ele começou a preparar ativos para que a Estrela Umbral consumisse um céu, despertou a altera e incentivou o conflito entre Nero e Tamamo, além de afetar o administrador principal, Hakuno. Durante a maioria das linhas temporais, Arquimedes acaba sendo morto por uma das heroínas. Em outras, ele sobrevive e espera uma nova oportunidade para concluir seus cálculos. É importante salientar que Arquimedes, que aparece em Estela Link, não é o mesmo Arquimedes que apareceu no jogo anterior. Ele não demonstra os traços de corrupção da Estrela Umbral e tem o único objetivo de garantir que o Munsell continue funcionando indiferente do que aconteça. Mesmo com a influência de Kao, ele não vê problema nisso e apenas quer que o Munsell continue. Lembrando que, embora raro, não é impossível que o mesmo servo continue a existir com o outro já existindo, ou seja, seria possível invocar dois Jogalmestres ao mesmo tempo, para o terror de todo mundo. Finalmente, vamos para as habilidades. No que diz respeito ao Universo Extra, onde a guerra existe no mundo virtual, Arquimedes não pode participar de nenhuma guerra, pois sua posição como administrador da Munsell não o permite interagir na guerra. No entanto, ele é capaz de lutar, só não pode competir. O mesmo não se aplica em Guerra do Cálice e de outras realidades. Com a habilidade de classe, ele possui, obviamente, construção de item a mais. Ele não tem criação de terreno. A habilidade pessoais dele começa com o encantamento de alta velocidade A, nada a se adicionar aqui. Elucidação da técnica X, é uma habilidade para interpretar e restaurar, mais ou menos, qualquer coisa que possa ser chamada de fórmula. Arquimedes não pode apenas consertar sistemas mágicos, mas também danificar circuitos e até cristais. Um esotérico entre os esotéricos, mesmo na época onde a magia ainda existia. Infelizmente, essa habilidade é completamente inútil em combate, mas extremamente valiosa para Munsell. Aptidão para matança, ferramentas A. É a habilidade possuída por espíritos e heróicos que geralmente se enclastam na classe Assassin ou Berserker. Os implementos usados ganham um modificador positivo para causar dano em humanos. Uma condição que Arquimedes tem, embora não queira. Ele considera uma maldição, resultado de como as suas máquinas foram usadas em guerras ao longo de sua vida. Ele possui apenas um fantasma nobre. A Toptron, Kato, Flegal. Um fantasma nobre anti-exército de rank B. A manifestação da lenda da arma de guerra de Arquimedes, que seria capaz de canalizar a luz solar para disparar raios de calor capaz de incendiar navios invasores. Enquanto nos dias modernos seja impossível, com qualquer experimento, colocar fogo em navios usando espelhos, isso foi possível no tempo de Arquimedes devido à alta concentração de mana na atmosfera num período mais antigo. Arquimedes não utiliza apenas lógica em seus cálculos, mas também uma pequena dose de mistérios, que ainda existiam na sua época. Em seu Fantasma Nobre, ele invoca espelhos esféricos que podem ser manipulados livremente, se necessário, movidos a grande distância para canalizar a energia solar e mana para disparar um raio de energia destruidor. Em combate, Arquimedes utiliza de máquinas para combate. Não sendo um mago, ele não utiliza nenhuma forma de magia, embora, quando invocado, seja capaz de entender os seus sistemas mágicos e seu funcionamento, assim como pode interagir com Mystery Codes e outros dispositivos complexos, como Munsell. Por empregar ambos, suas ferramentas antigas, como desenvolver novas invenções com construção de item, Arquimedes pode se tornar um servo muito perigoso. Como administrador do Munsell, Arquimedes ainda possui habilidades adicionais. Além de sua habilidade já considerada superior para manusear e controlar os sistemas do Seraph, devido a sua inteligência e capacidade lógica, ele ainda é capaz de usar a autoridade do administrador para se mover livremente pelo Seraph, quase como um teleporte, e até mesmo se move livremente entre realidades adjacentes dentro do Seraph. Como assim realidades adjacentes? No universo de Extra, temos pelo menos três linhas de tempo distintas principais. A linha do tempo de Fate Extra, a linha do tempo de Extra CCC e a linha do tempo do Stella. Arquimedes, enquanto administrador do Stella, só pode mover-se entre as linhas de tempo de realidade diferente da do Stella. O que significa que ele não pode entrar, por exemplo, no final de Fate Extra ou do CCC. Por isso, realidades adjacentes, ou seja, realidades que são próximas às suas, não distantes. Para fazer isso, o Arquimedes precisou também ser corrompido pela estrela Umbral, e ele também precisa de outra versão de si exista naquela realidade. Uma vez que ele vai para aquela realidade, ele toma controle do seu novo eu. Mas na verdade, o que ocorre é que o versão mais forte de si fica permanente naquele local. O Munson é capaz de identificar o movimento entre realidades. Porém, como um computador passando um antivírus, ele tem um tempo de reação para conseguir agir a respeito. E nesse meio tempo que Arquimedes consegue arquitetar o seu plano. Bem, então é isso. O Arquimedes para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou responda se possível. Gostou? Deixe seu like, comente. O de sempre. Até a próxima vez. See ya!